E que rações trazendo muita novidade e promoções. A gente começa mostrando pra você o sachê Última Cães e Gatos 1,39. Tem porta-ferro com a proteção de R$ 79,00. Aproveita e vem buscar o pedigree adulto, carne e vegetais, só R$ 99,00. Tem premiata, trainer, 15 quilos, só R$ 99,00. Tem herói adulto, carne e vegetais, 15 quilos também, R$ 69,00. Tem a ração dog show, adulto e filhote, 15 quilos, só R$ 99,00. Ainda essa semana, só essa semana, tem a coleira Excalibur por R$ 79,00. Ainda você leva um brinde. Aproveita, tá aberto de domingo a domingo, entrega grátis acima de R$ 20,00. E agora tá chegando, o pessoal tá trazendo banho, tose e clínica veterinária. Emília Santos, 152, IG Rações. Aproveita e corre pra cá.